Vamos melhorar a guitarra base? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todo de hoje. E aí, gente, beleza? Respondendo a um WhatsApp do meu primeiro aluno online, o João Muniz, ele perguntou, Daniel, como é que eu faço para incrementar a minha guitarra base? E isso, obviamente, é uma coisa que é muito difícil de explicar em poucas palavras. Mas eu vou tentar aqui com três dicas a ajudar vocês que têm essa dificuldade em distribuir melhor os acordes no braço e pensar nos riffs de forma mais coesa, complementando o restante da banda, enfim. Eu coloquei aqui três questões. Primeiro, repertório de acordes. Então, se tu conheces apenas os acordes e os basicões... Meu dedo está roendo ainda, então eu estou forçando um pouquinho a barra aqui para tocar. Mas é o seguinte, se eu só conheço os básicos, eu não consigo depois me aventurar por outros lugares. E como é que a gente consegue e adquire acordes? Tocando músicas. Então, pega partituras, pega cifras, pega músicas, principalmente do jazz, da bossa, da MPB, em que tu vai conseguir se desligar dos famosos paletórios. Põe o dedo para trabalhar, põe o dedo para sair da zona de conforto. Aí tu vai adquirindo um repertório de acordes. E isso vai ser transferido para depois, para o teu próprio repertório de músicas. Então, tu está acostumado a tocar X músicas, digamos assim, um número de músicas de determinado estilo musical. Mas, poxa, eu quero melhorar isso daí. Como é que eu faço? Eu tenho que ampliar o meu horizonte, abrir o meu leque de opções. Então, eu vou tocar uma bossa, vou tocar um jazz, vou tocar um rock mais diferenciado, enfim, um pop mais diferenciado. E aí, sim, tu vai ganhar mais acordes na tua mão. Isso não depende de conhecer a harmonia. Depende de tocar músicas. Pega a cifra, pega o desenho do acorde e treina. É só assim que vai conseguir. Ponto 2. Escutar mais o piano. O pianista tem uma visão diferente do guitarrista. Ele consegue pensar muito mais em blocos e que preenchem melhor o espaço. Claro, não estou falando de um pianista iniciante. Estou falando de um pianista de verdade, né? Aquele que toca para valer. Então, eu toquei com excelentes pianistas. E eu sempre presto atenção, realmente, que eles preenchem muito bem os espaços vazios sem conflitar muito com os outros instrumentos. Estou falando dos bons pianistas, porque já toquei com um pianista ruim e que ele queria colocar um monte de coisa e não dava certo. Por isso veio o terceiro ponto. Menos é mais. Então, não é porque que tu sabes bastante acordes, bastante jogo harmônico aqui dentro do braço da guitarra, que tu pode colocar tudo. Não é todo momento que a gente pode colocar. Eu selecionei aqui uma backing track em mi, mi mixolídio, né? Ela começa um mi maior, depois vai para um ré e fica um mi e ré. Tá difícil de tocar, mas eu vou tentar. Depois ela faz um do si menor, um ré e um mi. Tá? É basicamente isso daí. Eu vou tentar preencher com algumas ideias de harmonia aqui nessa backing track. Então, vamos lá. Ó, mi maior e um ré. Percebe que já tem uma guitarra de fundo. Agora eu vou encaixar, vou tocar no estilo Mark Kloff. Estou vendo bastante coisa dele. Então é o seguinte, sem palheta. Então eu posso começar com o próprio cajeto de cada acorde. Então vamos lá. Mi maior. Agora eu vou para outro desenho. Próximo desenho. Perdão. Agora sim o outro mi. Agora ele vai para um si menor. Ré. Mi. Si menor. Ré. E mi. Agora eu vou preencher com outro formato de mesmos acordes. Então por aí. Cortando o pedaço do acorde. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não estou tocando todas as notas. Ó. Desenho aqui ó. Pedilhado ajuda muito. Meio que riff agora. Estou pegando o pedaço do próprio acorde. Mi, ó. Estou criando situações. Aqui, por exemplo. Eu estou pensando nas notas do próprio acorde. Porque isso depende de começar a harmonia. Eu sei que o ré, por exemplo. Ele tem um lá, um ré e um fá sostenido. E eu vou, pego, lá, fá sostenido, ré. E termino aqui. Então. Ah. Parou? Parou. É o seguinte. Vai de colocar a tua criatividade em jogo. Sair da caixinha. Pensa diferente. Como pensar diferente? Pegando essas três dicas. Então quando a gente escuta o piano. Tu vai perceber bastante. Essa ideia mais de jogo de blocos. Então, por exemplo. Tchau. 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 Música Música Ai, tá difícil. Tá bem complicado de tocar com esse dedo assim. Tá saindo band-aid, enfim. Mas é o seguinte, percebe que aqui eu nem tava com bateria, nem com nada. Eu tava preenchendo de uma forma coesa, tá? E que isso se encaixa perfeitamente à ideia de como utilizar melhor o instrumento guitarra pra preencher os espaços vazios. Especialmente se tu tá tocando numa situação que tu não tens um outro instrumento harmônico. Então tu és um único instrumento harmônico. Eu posso muito bem tocar só a guitarra com uma voz e fazer esse jogo harmônico. Tentando não conflitar com a melodia. Como é que eu não vou conflitar com a melodia? Colocando muita coisa. Então por isso menos é mais. Então toma cuidado. Não é preciso colocar um monte de coisa. Por exemplo, eu assisti um show do Mark Knopfler e ele tocou com uma banda em que era ele, de guitarra, violão e tinha um outro guitarra, violão tinha um outro cara tocando um bandolim, uma flauta, um batera, um piano e um baixista. E era muito limpo o negócio. Mesmo ele tocando as músicas famosas dele, como o Sultans of Swing era muito limpo. Foi muito interessante de perceber o jeito do arranjo como foi feito. E a voz dele era o principal, obviamente. Só que a guitarra também era a principal. Porque a guitarra é a marca registrada dele. Mas percebe como uma coisa encaixa com a outra. Então ele ficava numa região em que não batia muito com a voz dele. Assim, tipo, não conflitava. É isso que eu quis dizer. Não tinha conflito. Então esse é o ponto principal. Escutar. Passar a escutar melhor as músicas. Passar a escutar os shows e prestar atenção no quê? Nos arranjos. O que o guitarrista está fazendo? Por que ele fez isso daqui? Presta atenção no outro guitarrista para ver onde, que região do braço ele está. Então pescar essa ideia é muito importante para poder desenvolver essa maneira de melhorar a guitarra base. Beleza? Bom, é isso daí. Um abraço. E não esqueça de fazer o teste. Vou colocar o link aqui na descrição. O teste para saber qual é o teu nível musical. E também temos o curso do Guitarra para Todos, para iniciantes, que já está disponível aí para todo mundo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.